Oh, 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 oh Espera, ó O Senhor, me confira Espere, Ele vem Confia, Ele vem E faz um milagre Se é tão impossível Parece que não dá Espera no Senhor e confia Espere em Deus, vem Confie em Deus E faz o bem a mim Oh, oh, oh Oh, Deus Eu vim aqui Só pra te dizer Que minha esperança está em ti Eu não tenho nada além Nada além De ti Mas nada além da promessa Deus Da sua promessa Eu não tenho nada Nada Eu não tenho nada Se sentindo sozinho Coração cansado de clamar Declare Espera no Senhor e confia Espere em Deus Confie em Ele E faz um milagre Eu não tenho nada Deus Eu não tenho nada Eu não tenho nada Seu Deus Contista Espera no Senhor e confia É nas suas mãos E diga Espere em Ele Vem Confie em Ele Vem E faz um milagre Eu creio em Deus Eu creio em Deus Oh, 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 oh Deus Eu vim aqui Eu estou aqui Só pra te dizer Oh, oh, oh Que a minha esperança está Somente em ti Deus Eu não Eu não Eu não Eu não tenho nada Nem Nada Nem De ti Oh, oh Deus Eu vim aqui Só pra te dizer Que a minha esperança está Em ti Sim Deus Eu não Eu não Nada Além Nada Além De ti Deus Nada Além da promessa Deus Da sua promessa Eu não Tenho Nada 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 Eu não Tenho Nada Aplauda com força Aquele que vencer Gostou Aplausos Em ti Deus Gostou Gostou desse vídeo? Então clique em gostei Compartilhe no facebook, twitter, google plus Ajude a palavra de Deus chegar mais longe Inscreva-se no canal da NEP12 no youtube E receba em primeira mão nossos novos vídeos Que Deus abençoe sua vida Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto